Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Fala pessoal, beleza? Oi mamatinhas lindas! Começando aqui hoje mais um episódio de Ori and the Blind Forest. Pessoal, estamos aqui na passagem do infortúnio, continuando aqui nossas aventuras. Estamos indo para o vulcão agora, no último episódio nós nos encontramos com a Kuro. Com a Kuro. Aquela corujinha que é do mal, mas não é muito do mal, porque na verdade... Ela é, mamãe. A gente não pode deixar nossos desejos e frustrações egoístas afetarem a vida de todos os outros. Tudo bem, mas aqui ela está tentando fazer as coisas para salvar os filhinhos. Tem alguma coisa ali em cima? Não, né? Acho que tem, sim. Tem, ah! Olha! Olha! Pula aqui. Olha, tem uma alavanca. E é, com o esquerdo. O que vai abrir essa alavanca? Legal, 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 XP. Está precisando de uma XPzinha. Só passar a nossa aranha horrorosa? Não, essa aranha horrorosa ainda não. Só lembrando, galera, se você gostar do vídeo, não esquece de deixar aí embaixo o seu like maravilhoso, porque ele realmente nos ajuda muito. Como você já sabe. Tem que ir para o outro lado. É, aqui, né? Vai, pula, pula. Ai, caramba, bola. Ali, ali, ali. Ali, 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 ali. Beleza, peguei. Ah, sei lá, de habilidade essa, não é? Nem de energia, nem de XP nada, era de habilidade mesmo. Legal? Ah, pega um ponto. É. Ah, dá um ponto, Cassio. Sim, vou subir mais um pouquinho, daqui a pouco eu salvo, tá? Perfeito. Olha ali uma coisa de vida. Ah, uma sala de vida? É, como eu chego ali? É ali naquela sala. Nossa, pelo canto de cá, ó. Nossa, mó trabalho. Porque aqui é o caminho, na verdade. Não, não, o caminho, na verdade, é por ali, ó. Não, o caminho é por cima. O caminho é por aqui, ó. Aqui, na verdade, eu vou pegar algumas coisas, tá? Vou abrir uma porta, mas vou descer. O caminho é ali, ó. Caminho oficioso. Mas você vai ter que voltar, eu acho. Vai ter que... É. Não é. Vou continuar por aqui. Vamos fazer a aventura por aqui, por enquanto. Mas tem que pegar para abrir a porta, não tem. Você tem umas quatro peças ali. Ah, sapão, sapão, viu? Aí, mais uma pedra. Tem duas partes para você abrir. Eu vou salvar. Salva. Ai, coceirinha. O que é que você fez, Ori? O que ele fez? Aquele de pum no chão. Ai, tem que pegar. Opa, tem coisa. É, eu quero só passar para cá. Eu quero só ver o que é que tem aqui. O que é aqui? É, aqui é meio que para onde eu vou voltar para lá, né? Eu vou subir ali e pegar as pedras. Vida ali, vida ali. Vida. Vida. Vida ali. Aproveita que está aí. É de boa eu salvei logo ali também, né, mamã? Nem... Ah, não, claro. Mas só para desencargo. O que é aquela bolota ali? Eita. Olha a bolota, subiu. Bolota. Volta aqui. Bolota. A bolota ali. O que a bolota está fazendo aqui? Achei que você quiser fazer ela ir para lá, hein? Para cá, sim. Assim que abrir, mas... O que eu faço com essa bolota? Espera aí, deixa eu só observar antes de... Eu acho. Ah, para quebrar aqui, será? Mas aí você acaba com o pisão, não quebra? Pode de ser. Para que serve essa bolota, então? Tenta ver se... Ah, tem coisa aqui no canto, aqui, ó. Olha. Sala de energia. Uou. Cara, muita coisa escondida. Né? Não sei se a gente perdeu muita coisa. Não sei. Vai, bolota. Ai, bolota. Maldita, bolota. Fez a gente perder um monte de HP ali, ó. Perdi muita, perdi, né? Ai, eu sei que ela vai te matar. Aí, mamã. Ai, você salvou ali? Ele cai. Salvei, salvei aqui, ó. Ah, não sei se você salvar depois dessa parte. Não, não. Posso passar de novo, mamã? Ah, pode. É, mamãezinha. Já foi pulando, já. Já tá na metade do percurso, né? Não. Você quis dizer? Pegar essas coisas no meio do caminho não dá. E aqui tem alguma coisa? Não, né? Então vamos lá, bolota. Vê se salva ali em cima. Aí, na sua parte da porta. Mi, 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 salva. Isso que eu achei. Não é mi, 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 é blá, blá, blá. Mas agora é mi, 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 o isso que eu achei. A frase é minha. Não, é do comercial. Enfim. Vamos aqui. O quão difícil isso pode ser? Não é difícil. Eu consegui aquela hora que você tá demandando pra voltar ali e aquela vai pra longe. Ela foi agora. Foi. Rá. Rá. Tá. Mas é... Vamos lá, Ari. Sei que você viu um fracote e tudo tal, mas... Não era não um fracote, imagina. Ele tava fazendo tudo aí sozinho, coitadinho. Fracote. Eu acho que ainda é o pisão aí, não sei o que. Entendeu? De fato é, mas eu tenho que usar essa bolota então em algum lugar aqui, né? Ah, não. Eu tô com certeza. Porque ela estaria aí, né? Minha queda suave. A bolota tá, ó. A bolota tá aqui. Daqui ela não... Pega a bolota, ó. Ó, velho. É pesada pra caramba, mano. Olha, olha a dificuldade do... Tadinho. Olha, tá. Ah, acho que não deu muito certo. Não deu muito certo. Isso, agora se empurra. Pelo menos eu empurro é um pouquinho mais fácil. Pra eu não enroscasse no negócio ali da madeira. Ih, eu respondo errado. Gente, isso aqui é muito difícil. Tá, 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 tá. Ari. Vamos. As perninhas dele, ali. Tadinha o tamanho dele, de uma merda bolota. Sério, eu não manjei pra que que é essa bolota aqui ainda. Vai logo aparece, Lucas. Calma. Ah, pra eu jogar ali e conseguir passar por aquele raio? Pode ser. Não, não, bolota. Bolota má. Bolota má. Mas como será que eu consegui fazer pra subir ela ali? Ah, acho que é assim. Tem que usar um Y. Mamô, o que você tá fazendo? Até eu não sou tão ruim em ser um Y. Aê. Bolota. Só empurra, só empurra. Só empurra a bolota. Ê, mamô. Conseguiu. Mais ou menos. Mais ou menos. Ah, não tem como. Acho que esse bagunho empurra mesmo. Vamos, mamacinha. Ah! Bolota. Será que era só até aqui que eu precisava da bolota? Acho que já era. Tem até bolota ali, ó. Tem outra bolota ali. Não é possível ficar na zona perigosa. Ai, zona perigosa. Então só vai, então só vai. Zona perigosa. Ai, que droga. Toda zona perigosa errou. A bolota tem que ir pra lá agora. A bolota tem que fazer... Eu tenho que fazer essa bola de alguma... Aqui, ó. Tenho que jogar essa bolota aqui, ó. Ah, tá. Você quer ir ali. Não. Mamô, muito bom nesses Y. Sou muito bom na bolota. Ah, por que o fogo não tá matando... Por que o fogo não mata você, sapudo? Ele não tá muito pegando o fogo, né? Sapudo sem vergonha. Tá mais ou menos. Tá mais ou menos, mas... E isso aqui é o quê? Uma alavanca? Não, acho que é só um pedacinho de pau, né? Não, não é. Nada é só o que parece. Ah! Ah! É uma estaca. É uma estaca. Porque eu vou ter que usar aquela bolota de novo... Para passar por aqui. Exatamente. Vou ter que tacar a bolota lá embaixo, mamô. Olha que mancada. Tinha espinho. Mamô. Toda pedra tem espinhos. Não, mamô. Taca ali, ó. Taca ali. Ah, é. Muito mais inteligente mesmo. Mamô. Mamô. Mamô, gênia. De vez em quando eu ajudo. Já que eu não passo, eu ajudo. Mamô, fala mais exato. Eu não tô ouvindo você. O jogo tá meio alto aqui pra mim. Ah, tá. Aqui é de quebrar a cupizão. Aparentemente, sim. Sim, mas ele quebrou um pedaço só. Ah, isso tá mais forte. Dá mais um. Dá mais um pisão. Sim, mas deixa eu ver aqui. Aqui é pra onde eu subo. Vou salvar aqui, então. Aqui não é zona perigosa, mas... Beleza. Não tô afim de ter que passar isso de novo. Ah, mas aí não tem como descer. Tem? Tem, se eu não usar o negócio... É porque... Mas na verdade não importa. Porque a questão é que aqui ele deixou subir. Ali é onde a gente já tava antes, ó. Ah, sim. E esse pedaço aqui, como pensa, ele tenta pegar a vida? Porque eu vou ter que voltar tudo pra trás. Uma pedação. Não é muito grande, mamô. Você pega que desce aqui, eu só vou ir reto. Vou lá, então. Vai, galera. Rapidão aí. Vamos nessa. O problema parece que tem... Tem bichos. Não, não é bicho que eu falo. É... É portão. Eu tenho que gastar uma dessas pedras. Mas ela deve tá aqui pra isso mesmo. Eu tô no lugar certo? Não, né? Não. Não sei. Era minha vez, tá? Pera aí. E eu tava grudado no Y. Tá? Por que você vai, tipo... Mas porque você não... Ah, agora você vai, Lucas. Ah, mamô, mas... Tá tudo ou não? Não, não devolve. Tá, vai. Vai lá pra baixo. Vai lá pegar o negocinho. Deixa eu ver, peraí. Qual que é a minha que eu vou? Eu saí de baixo. E não tá aí. Porra, pelo amor de Deus, também. Você vai pular errado? Você vai pular do que... Não tá no pladar, não. Eu só tô tentando desviar das coisas. As coisas tudo. Ah, mas tem mais coisas ali pra arrebentar. Tem. Olha aí o mapa. Tem um corvão ali em cima. Não dá esse daí. Se eu conseguisse... Esse não dá, infelizmente. Não dá, infelizmente. Não dá pra ser tão rápido assim. Se você quer pegar, pegar, né? É. E aí o corvão ali? É que ele tá muito pra cima, né? Aqui, rola? O tirinho desse bicho aqui, ele não coisqueia, né? Não. Não parece que não. Não, não. Tem nada aqui embaixo que eu posso usar? Tem uma porta pra abrir. Abre, minha filha! Que semana! Ah, mas não dá aí nada. Dá num negócio lá atrás, ó, de coisa. Nada que me apeteça. Ah, ah, uma... Infelizmente... Não sei agora. É, vim até aqui pra nada. Não posso morrer na praia. Não, é só você morrer. Porque você bota lá em cima, tá mais fácil. Cansei, não quero... Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos nessa. O que você fez isso? Tá, liberar aqui numa. Ah, tá, mas eu subi. Precisa do vento. Ah, tá, a verdade. Provavelmente tem um jeito ali, mas eu não tô com vontade de desperdiçar tempo pra isso. Tá, chegamos mais ou menos... Não é nem perto, é perto até onde a gente tem que ir, mas aqui ainda tem muito desafio. Só que ali vai ter que abrir vento. Vamos lá, última habilidade aqui, ó. Olha! Nossa, olha isso aí de espinhos. Tem que pegar coisa de pedra. O que é esses ventos aqui? Sei lá. Tem que dar toda a volta só pra... Nossa, olha isso. Ah, socorro, Mari José. Mari José, Mari José daí. Vai ser difícil. Vai. Vai ser muita calma nessa... Nessa Ori. Nossa, eu desci com tudo. Você entendeu a piada? Muita calma nessa Ori. Entendi a piada, eu não entendi. Muito boa, por sinal. Sou bom nas piadas, né? Ótimo. Aqui, né? É, você tem que ali pegar a primeira chave, né? Tudo bem que a gente tem quatro também, porque a gente nem abriu a outra lá, aquela porta lá. Mas vai que precisa, né? Ah, não. Provavelmente. Ah, boa, Momo. Volta e salva. Onde? Ali. Onde? Lá embaixo? Não, nesse espeto aí, ó. Nesse negócio aí, dá pra pousar aí. Ah, verdade. Salva. Porque tinha mais uma lá de onde você tava. Do lado você foi, só que um pouco mais pra lá. Sério que tinha mais? Espera o Y, o Y, o Beck, pra você ver o Select. Não, falou eu que não tava lá. Pra você voltar e salvar, porque caso você morresse... Ai, é louco, meu. Ela é uma galinha. É lá do outro lado, lá. Tipo, um pouco mais longe. Tá aqui de novo, lá? Vai lá, Momo. É lá que você foi muito bem. Sei que é raro dizer isso, mas... Vai, Momo. 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 Essa parece ser relativamente um pouco mais fácil do que a outra. É, porque ela tem mais espaço pra você. Mas aqui, aí dá uma funilão. Ai, caceta. Ai. Momo, Momo, Momo. Tá genial. Calma agora, Momo. Momo. Momo, Momo. Momo, Momo. Eu uso mesmo. Aí, salva de novo. Não. É, tem que apertar. Uhul. Beijo, 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 beijo. Tá, pra onde que eu vou agora? Pra esquerda? Não, sim, mas é só analisar o... O ambiente. A direita toda... Vai ter que ser pela esquerda, né? Sim. Nossa, será que vai ser tudo isso de espinho? Sim, mas você vai ter que andar tudo por aqui. Vlu, 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 vlu. Pra depois você voltar ali e quebrar ali. Sei lá, como é o... Pra liberar o vento pra poder subir. É, rapaz. Tá, vamos nessa, mamã. Vamos. Vou por baixo. Não, tem que ir por cima, porque tem... Tem uma preda. É, não, não, não... Não foi dessa vez. Mas foi quase. Nossa, ele é muito pequenininho. Você vai ter que dar a volta e dar uma passadinha ali. O quê? Ah, você pegou uma. Nossa, mas tem uma. O rei está tão rápido, né? Que nem eu gosto. Ah, galera. Nossa, essa vai demorar demais. Não, peraí. Você viu, tem um plano. Você tem um plano? Tem. Todo plano tem espinhos. Vai mais uma música para o... Cacepa! E se você ceder mais? Vem tido dos últimos tempos. Não vai pelo meio, mamã. Não vai rolar. Passar pelo meio esse negócio não vai dar certo. É, isso que você quer fazer, né? Tipo, só dar uma. Né. Que raiva, velho. Nossa, ok, né? Morrindo primeiro. Deixa eu tentar até conseguir. Não, deixa eu tentar também. Ponto, então. Eu devia ter voltado salvada. Ah, agora já foi. Eu devia ter voltado salvar. Ai, que ódio. Como você fez ali? Você não estava seguro. Eu só pulei e voei. Sei lá o que eu fiz. Dei uma... Uma orada. Ah, sabe o que você fez? Eu orei. Deve ter voltado salvado. Deveria. Oh, ambição. Gamança. Eu não posso ver coisa que brilha. Mas não. Eu vou ficar tentando até conseguir. Deu volta salvar. Porque o jeito é assim. Você vai meio que na cara dura ali, voando com tudo. Não, você vai... Não, anda aí, vai. Que isso? É que fica trocando controle, mas a gente não esquenta a mão. E daí, tipo... Não precisa trocar muito rápido. Não dá. É, 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 é. Sai. Volta salvar. Uh! Psss! Sobe aí. Passou tão rápido. Passou. Ah, caceta. Ah, mas já pegou aquele negócio. Pegou. Vamos. Com calma, né? E aí, vai pegar o bagulho ali? Xp. Quem vai falar mais? Ah, tumbição? Ah, é, pegou. Agora vai em frente. Vai voltar. Fica muito complicado. Não, claro, claro. Eu não vou voltar. A questão é... Donde? Pra... Putz. Ali, ali, ali. Pra cá, meu Deus, não. Porque aqui ele para de... Ui, mamô. Boa. Salva aí, salva aí. Salvar aqui. Boa, boa. Isso aí. Tá. Tempinho de respira. Onde que eu tô? Ah, tô num lugar escondido ali. É... Não dá pra saber que tem lugar. Olha, ele não tem. Não dá, não tem. Olha, que safadeza. Ai, que bom. Se salvou. Vai. Pera aí. Eu olhei, mas eu não vi. Vai. Você só sai, mamô. Pera aí. Você vai voltar ali embaixo. Não tudo, não é normal? Ah, tá. Não, mas calma. Boa. Deve ter uma porta pra abrir logo depois ali. Beleza. Ali, ó. Você tá suando comigo, né? Pode ir, pode ir. Pode ir. Pode sair. Essa troca de controle muito rápida, eu acho que atrapalha mais do que ajuda. Pulei certo. Pera aí. Deixa eu ensar um pouquinho aqui, ó. Ah, tô falando errado. Falei tão certo da primeira vez. Você tem que demorar um pouquinho mais pra dar o segundo jump. Ah, entendi. Nossa, é muito difícil ali. Nossa, aqui vai ser muito difícil. Errei. Ando e vai com esse mãozão aí. Deixa eu jogar um monte em seguida. Mentira. Deixa eu jogar só. Tá isso. Nossa, tipo, tem um muito grande ali. E aí você tem que desviar e você bate um de cima. Caramba. Aê, mamô. Peraí que tem um horroroso do sapão verde ali. Isso aí, mamô. Sempre salva. Sempre salva. Olha isso de bicho, tá vendo? Só se... E aquele ali já fica atirando, tipo, mesmo... Não tem ninguém, né? Como? Você pegou em você? Não pegou em mim. Eu usei o negócio pra vir pra cá e... Ah, tá. Entendi. Nossa, mas é outra... Safadeza. Nossa, velho. Se eu salvar, eu ganho vida? Não. Só quando eu crio ela, né? Esqueci. Ah, morreu. Bom, vamos lá. Vamos com muita... Muita hora nessa calma. Muito hora nessa calma. Muito hora nessa calma. Cuidado, tem espinhos? Tem. Nossa, ele quebrou o negócio. Ele nem deixou eu usar. Mas tudo bem. Vamos lá. Este espírito é outro sacrifício para Nibel. Nier. Voou pelo ar e pairou nos céus. Seu mundo não tinha limites antes da floresta. Ficarizanha. Vamos lá, Nier. Absorver a luz de Nier. Pelos poderes de Nier. Me entregue seu poder. Você aprendeu o pulo de carga. Para usar a estabilidade, segure a LT até que esteja completamente carregado. Depois pressione a para pular no ar mais alto do que o normal. E com isso, dar cabeçada nas coisas e quebrar as paredes que a gente nunca conseguia quebrar. Qual que é a LT? Mudou um pouco o botão. Até agora a gente não pode usar esse botão. Não. Espera aí. Como que vai funcionar isso aqui? Tem que dar pulo duplo e se agarrar ali. Caramba, isso vai ser muito difícil. Não, isso vai ser impossível. Porque olha onde eu tenho que pular ali agora. Não, ele pega e dá os poderes da hora, né? Só que ele dificulta num nível muito hardcore o negócio. Ai, que bom que você não morre. Mas tá quase ali. Quando estiver no ar, o quê? Não, você tá uma coisa ali. Quando estiver escalando. Não, velho. Ah, tem uma mirinha. Porque você não podia ter ficado forte assim antes, Zori? Porque ele tem todo o processo de aprendizagem, irmão. Não, velho. Ai, socorro. Ai, meu Deus do céu. Ai, mata esse bicho aí que tem um bagulho de vida ali. Aí você já salva. Ah! Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Aê! Pega a vida. Pega a vida. E salva. E salva. Isso. Muito bom. E... Eu ia falar que a gente tá quase lá, mas a gente não tá quase lá, né? Quero deixar o quase lá para o próximo episódio. Próximo episódio? Pode ser. Bom, galera. Então a gente vai ficando por aqui. Pegamos a última habilidade. É a última, é a última. Vamos ver aqui. É a última. Pegamos todas as habilidades do Ori. E estamos quase no topo aqui da passagem do Infortuno pra gente pegar a Pedra do Sol. Bom, galera. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Um grande abraço pra todos vocês. Falou e fui. Tchau, galera. Até o próximo episódio. Não esqueça de assistir os vídeos que já estiveram no canal hoje. E tchauzinho. Fui. Tchau.